O Joguinho Quem falou seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração tá em pedaços Foi vencido pelos laços Dessa vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito Grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê Pedir Filho vou te socorrer No pó da cinza Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estar sozinho E entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode tudo ver Nesse momento Vou abençoar você Você Música 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 O sorriso que havia em seu rosto Pouco Pouco a pouco Pouco a pouco Ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido Em fantasia Foi arremessado Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito Grita a alma Procurando a paz Música Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho vou te socorrer No pó da cinza Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estar sozinho E entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode tudo ver Nesse momento